Música Música Esse é o Mara Fãs Seto de canto 3, 2, 3 2, 3 Fila a gente, fila a gente, fila a gente Fila a gente, fila a gente, vai Fila a gente, me levanta a perninha E descende subindo Subindo a linha Vem com o mantinho Levanta a perninha Descende subindo Vivo de arado, faz meu beijo reboladinho Essa linha não me acaba, é limpo do bobozão Dei que tu na boca faz carinha Mas essa mina é estranha, ele está me deixando legal Cadê o grito da galera? Esse é o Maria Pronto Quem está listado? Quem está listado? Vamos rapa Mas esse é o Maria Pronto Filho de moleque Vem, vem Filho de moleque 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 Me levanta a perninha Me descendo e subindo Tô perdendo a linha Vai em barrafinha Levanta a perninha Me descendo e subindo Assim ó E na hora do rari rola Não existe preconceito Vem pra cá Que eu sou calida que eu vou fazer Fazer um briso da galera Fazer um briso da galera Tô perdendo a perninha Vamos cantar gente Vamos dançar A inventária da rapinha Tanta aí Tanta aí Vai em barrafinha Vai em barrafinha A noite inteira Mas essa voz que eu sou zoeira Coeira 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 Vai em barrafinha Coeira 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 E a galera, a galera agachando o balanço Vem, deixa de fazer, vamos embora, vamos Se falta, só você se engana Tira o pé do chão, mas é a cabeça A zoeira, mas pode virar, mas é a zoeira Olha o funk, foi que foi a voz de cerveja A noite inteira, a noite inteira Olha essa voz, é só Foi que foi a noite de cerveja A noite inteira, a noite inteira Vai, Ju, vai, Ju, vamos embora, vamos embora E a ropa dança Ela dança E se ela dança E se ela dança Falei com o DJ Pra fazer o pé Outra chapadinha Me diz que é a menina E me alucina E se ela dança, eu falo assim E nesse doce encanto Foi que me faz cantar Mas quando eu te mexo Te atudecer Tira o pé do chão Ela só quer te beijar Beijar, beijar, beijar Beijar, beijar E vai podendo dançar Ei! Já vai, já vai, já vai, já vai Faz bem viver esse sonho Eu te proponho Até supone Vai te apaixonar Por essa alegria Que o contagia Na melodia que te faz Eu viajei Eu descobri E eu desvisei Só pra te deixar Me derram bastante Vem cá dentro do grassroots Pente na roupa Vem cá dentro do restor Ela só quer te beijar Beijar, beijar Beijar, beijar E vai sono Me derram고 Depois dehar Se eu hopscid Dança, eu falo assim Ela só quer te beijar Ela só quer te beijar Me derram muito Beijar, beijar Beijar, beijar Beijar, beijar Beijar, beijar Beijar, beijar E ela dança, e ela dança, e ela dança. E ela dança, e ela dança. Arrapa dança, arrapa dança. Vai nem com dinheiro, e ela dança. E ela dança, e ela dança. Show! Vamos lá! Alguém de Gostarine. Alguém de Gostarine. Alguém de Gostarine. Sem marionais, nunca ler. Vai ter a praia. Gavar, seu amor, de um coração. Sobite, Rada Alea. Não, não! Boracola! Sobite, Rada Alea. Não, não. Boracola! Com quem põe no show! Valeu! Um grito disso... Eita feliz, dá um grito! Maravilha, maravilha, boa demais, boa demais! Vamos ver a estima, energia positiva para a água. Saúde, paz, amor, felicidade. E muito dinheiro no bolso! Quem é a estima é essa? A estima é a estimação! Quem é a estima é a estimação! Olha as mulheres que nós! De chão, no chão, no chão, e não vem, não vem! Vem pra cá dançar! Vem pra cá dançar! Vem! Hoje a gente vai nessa festa de nada! Que dinheiro é a rapa aí! Tudo de bom? Vai! Tira o pé do chão! Eu sou o chão! Ei! Eu sou uma boa! Eu sou uma boa! Eu sou uma boa! Se liga né! Foi bem senti! E a mulherada! Vai ser a rapa aí! Até o chão, até o chão vai! Sete! Eu sou tranquão! Eu sou uma boa! Eu sou uma boa! Eu sou um curtir meu batidão! Foi bem senti! E a mulherada! Foi bem senti! É o chão! Fica amigada! Vamo arrumar! Que batida é essa? Que na balada é sensação! É cá! Várias mulheres! É! É o deboi que vem! É o deboi que vem! É o deboi que vem! Eu gosto de fazer desse jeito! Vai! Vou descobrir talentos! Vem pra cá dançar! Vem pra cá dançar! Vem pra cá dançar! Vem pra cá dançar! Jovemluia! A mulherada vai descer até o chão! Vem pra cá dançar! Bye! Vem pra cá dos horários! Vem pra cá dançar! Vai vai! Vem pra cá dançar! Vai! A mulherada vai descer até o chão! Show! Bom demais! Obrigado pelo carinho! Essa atividade! Que energia maravilhosa! Vem dançar, vem curtir É pra mim, pra você É pra qualquer pessoa Se tem clima de peste Então chega pra cá Solte o povo, agita Quando era o rosa, a ganchota Me deixa a loquinha Maldada Maldada o seu marzinho Maldada o seu marzinho Calma antes de me passar Agora hein A história vai ser bom cantar Canta, pega Vem carinha, hein Para a paquita, para a paquita, vem Canta, pega a mãozinha lá em cima Vem Vai vem E namorosa Marinha do povo E poderosa Olhar de diabo Te desenvolve no chacinho E balançar gostoso Mas o que quer falar de amor Faz de novo vacio Eu vou te loucitar E receber carinho E nem matéria de amor Todos te conhecem bem Vou fazer coxecar E não vai Vem Veja teu corpo inteiro E também Vem Vem Dançar E não Rebeste o gostoso e vai Vem 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 E namorosa Marinha do Fun Poderosa Apagenda O Senao E Vem Dança trinitinha O funk do meu rio Valeu pelo Brasil Até quem não gostava Quando o rio não resistiu Mulheres caralhas Lenas deslumbrantes Pocos de pereia Olhar bem excitante Se tudo ao for de o funk Faz grita de moveira Faz uma beca esperta e se jude Quem sabe canta Camorosa Olá E o do que o mal Vem com os vacinas Falança Tris Tris Ê Último, nós Último, nós Último, nós Último, nós Último